As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que a polícia militar aborda um carro de aplicativo na avenida Arthur Bernardes. A ação chamou a atenção de quem passava pelo local. Havia grande movimentação na via. Após denúncias, os PMs interceptaram o veículo que estava com uma passageira. Durante a revista, os PMs encontraram 16 quilos de maconha em tabletes. Em depoimento, o motorista informou que saiu com a mulher do Parque Aurora e foi até um posto de combustíveis onde ela pegou a droga e retornavam para o bairro de origem quando foram abordados. Os dois foram levados para a delegacia do centro. Também por meio de denúncia, a polícia militar apreendeu kits de drogas no conjunto habitacional do bairro da Penha, em Campos. O material, que continha até papel de seda, seria vendido em bailes funk. O nosso trabalho é feito com análise criminal diariamente em que o nosso policiamento é adaptado para aquela realidade que está ocorrendo. Isso faz com que o 8º Batalhão atinja realmente as necessidades de coibir o crime. Se o tráfico utiliza táticas para driblar a ação da polícia, os policiais militares desenvolvem um trabalho de inteligência para apreender a venda de entorpecentes. Em um terreno abandonado, no bairro Vila Manhães, a polícia encontrou quase 25 quilos de maconha que seriam enterrados em área de mata para depois serem levados para outro destino. Ninguém foi preso. A polícia militar já havia divulgado os números de julho de 2020. Houve uma redução significativa de crimes em comparação com o mesmo mês de 2019 e um aumento na apreensão de drogas. Só de maconha, foram mais de 1.300%. Ainda em comparação com o ano passado, houve um aumento de 593% no número de apreensões de cocaína e 65% de crack. Para a polícia, esse é o resultado de um trabalho em conjunto entre as polícias civil e militar e também com a população. Através de um trabalho de inteligência, o 8º Batalhão monitora, atrás de um trabalho integrado com a polícia civil, o 8º Batalhão também desenvolve um policiamento ostensivo. Porque sabemos que com essas apreensões grandes, a tendência é o crime acabar se modificando. Então nós temos que estar atendo para que não hajam outras práticas delituosas que não sejam o tráfico de drogas. Esse número de apreensões é para mostrar para a população que ela pode denunciar e que a polícia militar vai até o local e vai produzir um resultado satisfatório.